Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não ame Sou metade sem você Meu amor, meu bem, má fé Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não ame Sou metade sem você Sou metade sem você Mor, amor, meu bem, má fame E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você E nada existe em você que eu não ame Sou metade sem você Mor, amor, meu bem, má fame Amém 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 Amém